O assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, que morreu sufocado por um policial branco e dizendo não consigo respirar, desencadeou grandes manifestações mundiais contra o racismo. Mas a indignação não poderia ficar só nos atos, precisava também de ação. Por isso, ativistas brasileiros lançaram o Movimento Ar, com 10 medidas para o combate ao racismo e sua redução no pós-pandemia. A reportagem é de João Miag. A medida número 1 é a mudança na atuação das polícias, explica um dos idealizadores do movimento, o professor José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, em São Paulo. Para aqui no Brasil também, a gente fazer um esforço significativo e tentar contribuir para que essa ação policial seja realinhada, reformulada, reconstituída, para que possa cumprir de uma forma muito clara e muito definida os pressupostos que estão estruturados, principalmente entre os direitos e as garantias constitucionais. O reitor explica que as sugestões econômicas pedem a criação, por parte do poder público, de 300 mil vagas de estágios e trabalho, além de um fundo de 300 milhões de reais para a compra de produtos e serviços de empresas de negros. Nós entendemos que a compra governamental pode ser uma ferramenta importante para ajudar esse grupo. Nós sabemos que o governo, em regra, é o maior comprador do mercado e se nessa compra ele puder minimamente dirigir ou criar mecanismos que contemplem, que integrem parte desse nicho, desse público, ele pode, então, cumprir uma boa medida de ação afirmativa e pode auxiliar para que esse ecossistema se mantenha, se fortaleza e se perenize. O terceiro eixo é a educação, com a criação de 500 mil bolsas de estudo e a implementação da lei que obriga o ensino da história da África e dos negros no Brasil. Entendemos que, além de ser um dever, uma obrigação legal, do Estado e do ambiente educacional, ele põe um objetivo importante já há 20 anos atrás e agora, por mais, efetividade, tendo em conta que está colocada para dentro das questões e das reconstruções sociais, ou racismo, a exclimação, a valorização da diversidade e também a necessidade de uma produção de conhecimento plural que privilegie, prestigie toda a realidade social do nosso país. Júlio César Silva Santos, do Coletivo de Combate ao Racismo do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, acha que o movimento é importante, mas espera que os empresários realmente abracem as ideias, porque a prática não tem sido boa. No discurso, tudo funciona muito bem, mas internamente, nas instituições, nós observamos que a situação não melhora. E por que não melhora? Porque, infelizmente, as instituições trabalham com os privilégios vinculados à branquitude. E dentro desse prisma, quando não se tem pessoas responsáveis que cobrem metas e resultados, de diversidade, infelizmente, isso não melhora. Para superar o racismo, é preciso mudar questões que estão arraigadas na sociedade, afirma o bancário. Eu observo também que, para superarmos estes problemas históricos do nosso país, é fundamental o enfrentamento às questões de ordem cultural, políticas e ideológicas, para que tenhamos uma sociedade que respeite a isonomia de direitos e lute pela igualdade de oportunidades entre negros e brancos. O Movimento Ar não vai ficar apenas no manifesto. Eles vão tomar ações concretas pela vida dos negros. Por isso, vão procurar quem for preciso para que as medidas sejam implementadas. Nós vamos falar com o Ministério Público, que é o fiscal da lei, nós vamos falar com o Poder Judiciário, que é o implementador da lei, falar com o Tribunal de Contas, falar com o Supremo Tribunal Federal, o Congresso, a Assembleia Legislativa, a ONU, enfim. Nós vamos aonde tiver os espaços de embate e de reivindicação social, para a gente poder criar as condições para que a lei seja implementada e sendo implementada aquela compra subjetiva. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.